Olá! Obrigado por assistir agora a esse quarto vídeo sobre o LibreOffice Calc. Alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo antes dos anteriores, eu estou gravando uma sequência, todo o edital do concurso do INSS, mas eu não estou fazendo a gravação de todo o conteúdo novamente, pois eu já tinha trabalhado com esse conteúdo para o edital do Banrisul. Como o conteúdo de informática é o mesmo, podemos falar que ele é o mesmo entre todos os editais, eu estou adaptando essa aula para que você possa aproveitar esses conceitos que já foram abordados também para o edital do INSS. Esse é um edital muito importante, você com certeza deve estar estudando bastante, pois esse é um concurso muito disputado, e eu espero que as minhas aulas de informática possam lhe ajudar. Só para relembrar, o nosso edital do INSS, quando fala sobre planilhas eletrônicas, ele não escreve detalhadamente o que é, o que deve ser estudado. Por isso, como o outro edital era mais completo, eu estou utilizando ele ainda como base. Você vai ver quando ele fala que em planilhas, ele não fala sobre conceitos e modo de utilização de aplicativos, ele não fala até qual profundidade ou quanto conhecimento vai ser necessário para que você possa entender. Por isso, vou trabalhar o máximo possível os conceitos, de forma que você tenha uma boa bagagem para essas aulas. Seja bem-vindo, então, a essa quarta aula. Eu tinha falado no final da terceira que tinha acabado, mas depois de repassar o conteúdo, vi que faltou bastante coisa. Então, eu espero que você aproveite essa aula. E compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Clique lá embaixo no like, no gostei do vídeo. Ou, se você não gostou, clique também se não gostou. Escreva um comentário, me diga como é que está sendo os seus estudos. Eu espero poder fazer uma boa bagagem para que todo o edital de informática consiga trabalhar e disponibilizar para vocês. Um abraço e um excelente estudo. Que comece a aula. Nessa aula complementar sobre o LibreOffice Calc, vamos repassar o nosso edital, pois eu esqueci na aula anterior de tratar alguns assuntos que eu acho que também são importantes e você deve conhecer. Como falamos que vamos trabalhar 100% do edital, Então, é mais do que justo repassar o conteúdo com vocês antes de nós passarmos para o próximo conteúdo. Está carregando. Vamos aguardar um minutinho. Estou carregando na ferramenta do Word, do pacote Office. Eu dei dois cliques e está associado esse meu Word à ferramenta. Eu vou cancelar e vou abrir a versão 2013 do Word, que vai ser mais rápido. Prontinho. Vamos ticar aquilo que nós já vimos com relação ao BrOffice ou LibreOffice Calc. Conhecimentos práticos. Dei bastante dicas para vocês a respeito desse tópico. Vou considerar como feito. Atalhos e barra de ferramentas. Falamos sobre eles. E é claro, lembre-se, você deve também praticar, deve estudar mais. Não deixe de instalar o LibreOffice na sua máquina, no seu computador. Formatação de dados. Vamos falar um pouquinho de formatação de dados. Seleção de células. Nós falamos, lembra dos dois pontos, do ponto e vírgula, quando você está selecionando por fórmulas. Funções. Passamos por diversas funções. E se você quiser material complementar, eu vou disponibilizar. Se você está inscrito nas nossas aulas, se você está inscrito nesse curso, junto com o conteúdo programático, você receberá um link onde diversos conteúdos. A minha apostila do Excel vai ser fornecida para você com diversas funções, que também se aplicam ao LibreOffice. Fórmulas. Nós falamos bem sobre fórmulas. Lembram das seis expressões matemáticas? Das seis operações matemáticas? Pois bem. Referências absolutas e relativas, eu vou falar já. Intervalos nomeados, nós vamos falar já também. Gerenciamento de arquivos. Nós falamos sobre a extensão durante o processo de salvamento. E lembre-se que você deve mandar também, fazer aquele recurso de salvar como e ver os tipos que são liberados. E por último, gráficos. Vamos tratar então de formatação de dados. Lembrando, clicando sobre o botão iniciar, todos os aplicativos, nós vamos encontrar aqui na nossa pacote, o LibreOffice, acho que eu passei aqui, LibreOffice e LibreOffice Calc. Assim que abrirmos o LibreOffice Calc, vamos minimizar, vamos falar de formatação de dados. A formatação é bem simplificada. Nós já aplicamos na aula anterior formatação de preenchimento, que você se recorda por cor. Nós aplicamos aí a formatação de moeda. Algumas formatações estão na própria barra de ferramentas. Mas se você quiser outras formatações, você vai ter acesso também. Veja só. Vou aumentar um pouquinho o zoom. Segurando o Ctrl e girando o rolete do mouse para cima, nós vamos aumentar o zoom e para baixo diminuir o zoom. Vou escrever aqui alguns números. Se eu selecionar um conjunto de dados, digitar algum valor e pressionar. Opa, deixa eu ver se ele está indo, ele está processando. É isso aí. Vou colocar aqui, vou copiar esse número. 100. E vou copiar aqui para baixo. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou selecionar esse primeiro número. E com relação à formatação, nós temos o formato moeda, que nós já vimos, cuja tecla de atalho é Ctrl-Shift-4. Se você quer formatar um número como porcentagem, se nós formatarmos esse número 100 como porcentagem, ele vai ficar um número enorme. Então, o que eu vou fazer? Antes de formatar em porcentagem, eu vou colocar aqui o número 1, que equivale a 100%. Quando formatar, veremos 100%. Se eu escrever 0,1 em uma célula e formatá-la, ela vai ser formatada como 10%. Se eu escrever 0,01 e formatar como porcentagem, nós vamos ver aqui 1%. Esse botão aqui é interessante porque ele é chamado de formatação como número. Se você tem um número grande em uma célula e clica sobre esse botão de formatação, você vai ver que o separador de milhar vai ser inserido para facilitar a leitura de números grandes. Esse aqui é o formatar como data. Se você tiver um número, por exemplo, vou colocar aqui 45 mil. E se eu formatar isso aqui com uma data, opa, cliquei errado aqui. Você vai ver que essa data é 15 de 3 de 2023. Mas como assim, Alessandro, 2023? Uma dica para vocês agora com relação à data. Quando digitamos uma data em uma célula, Ctrl, ponto e vírgula, faz a inserção da data atual. E Ctrl, Shift, dois pontos, faz a inserção da hora. Eu vou escrever aqui para você anotar. Ctrl, mais ponto e vírgula. É mais fácil digitar o acento, não é, Alessandro? Insere a data. E o Ctrl, mais os dois pontos, insere a hora. Quando o calque insere uma data na sua célula, se você formatar essa célula como um número, você vai ver que, na verdade, ele é um número inteiro. 42.305 representa a data atual. Isso porque as planilhas eletrônicas, elas calculam a diferença de datas entre o dia 1º de janeiro de 1900. Hoje, se passaram exatamente 42.305 dias. Uma conta rápida. Se colocarmos a data atual, e você colocar a data do seu aniversário em uma célula, e pedir para subtrair o maior menos o menor, você vai ver o número de dias que há de diferença entre duas datas. Eu, por exemplo, já vivi 15.691 dias. O dia do meu aniversário, eu nasci quando haviam se passado quanto tempo? Se eu formatar como um número inteiro, haviam se passado apenas 26.614 dias desde o dia 1º de janeiro de 1900. Eu guardo essa informação, ela é útil. Com relação à hora, é a mesma coisa. A hora é representada por um número decimal. Quando formatamos uma hora, você vai ver esse aqui. O número inteiro equivale a 24 horas. Qualquer número decimal representa um horário. Se você escrever 0,5 em uma célula, e formatar essa célula como número, vamos clicar com o botão direito nela. Eu vou escolher aqui em formatar células. Você também pode usar o menu aqui na parte de cima. Eu tenho aqui a formatação de hora, e você vai ver que esse 0,5 equivale a 12 horas. Toda vez que você quiser formatar, você encontrará botões para facilitar aqui a formatação, mas a formatação completa pode ser dada pelo comando formatar células. Com isso, você terá uma gama enorme de formatações diferenciadas, como número, porcentagem, moeda, data, hora, científico, fração, valor lógico e texto. Essas formatações, então, você pode praticar para que você não seja pego de surpresa na prova. Faça formatações diferenciadas em suas células. Você vai ver o quanto isso é importante e legal. Casas decimais. Se você fizer uma divisão, por exemplo, eu tenho aqui 88 e quero dividir por 13 pessoas e pressionar o Enter, nós vamos ter aqui um número de casas decimais de acordo com a largura da célula. Se você quiser tirar casas decimais, você pode clicar sobre esse botão, que ele exclui casas decimais, arredondando para cima. Isso é interessante. Se esse número aqui é maior ou igual a 5, ele vai arredondar para cima o número imediatamente anterior. Se eu pedir para tirar uma casa decimal, você verá que esse número passará para 6,77. Planilhas, provas cujo conteúdo seja sobre planilhas, normalmente caem perguntas também sobre arredondamentos e que valores as fórmulas vão apresentar depois de aplicado um determinado resultado. Formatação, então, é um tópico bem interessante que você vai poder aplicar às suas células. Existem as formatações personalizadas também. Se nós pegarmos uma data qualquer em uma célula e você entrar em Formatar, Células, existe um tipo especial chamado de personalizado aqui no número, vamos achar aqui, definido pelo usuário. Se você escrever o código aqui, por exemplo, DD, você vai ver que o dia está sendo representado por dois dígitos. Barra. MM é o mês com dois dígitos. Se você digitar três M, vai ver que o mês vai ser representado de forma abreviada escrito. Quatro M vai fazer a mesma coisa, só que escrevendo por extenso. Isso é interessante você entender para que você possa aplicar também em formatações personalizadas as suas células. Se eu colocar aqui barra YYAA de ano, se eu colocar quatro letras A, veremos o ano aqui com quatro dígitos. Ao pressionar OK, acabei de mudar a formatação da minha célula padrão, criando uma formatação personalizada. Com isso, passamos fogo aqui no conceito de formatação de dados. Além da formatação de dados, nós temos dois conceitos interessantes no Excel, chamados de referências absolutas e relativas. As referências absolutas e relativas são muito úteis quando você está trabalhando com macros ou gravando macros para a sua planilha, ou quando você está protegendo a referência de uma célula. Vou colocar aqui uma fórmula. Vou colocar 10, 10 e 10. Se fizermos uma somatória desses três valores, você vai ver que o resultado vai ser 30. Muito bem. Então, esta fórmula está somando de C₃ até C₅. Se nós copiarmos esta fórmula e colocarmos aqui do lado, qual vai ser o resultado? Será 30? Não, vai ser zero. O próprio cálculo muda a referência das células. Quando nós copiamos para a direita uma fórmula, perceba o que era a coluna C, virou a coluna D. A própria ferramenta, então, incrementa em 1 a coluna da minha fórmula e faz o cálculo de forma automática. Da mesma forma, se eu copiar isso para a esquerda, ele vai subtrair 1 a coluna e vai transformar a minha fórmula aqui de C para B. Agora, uma pergunta para você. Se eu copiar esta fórmula para baixo, qual vai ser o resultado? 30, 40, 50 ou 60? Vai ser 50. Da mesma forma que as referências das células são deslocadas, das colunas são deslocadas para a direita e para a esquerda, quando você copia uma fórmula para baixo, ele vai incrementar 1 a fórmula original. A fórmula original aqui em cima somava de C3 até C5. Quando colada, ela vai somar de C4 até C6. É fácil de identificar por causa desta região que aparece quando você está selecionando os dados da sua célula. Você pode arrastar esta região para cima, fazendo com que ela volte a ficar na posição atual, mas isso requer até atenção. Se você continuar colando esta fórmula para baixo, vai ver que o resultado vai sempre aumentando, porque as referências estão sempre descendo junto com a fórmula. Sempre ele está adicionando uma linha a cada vez que você cola o resultado. Se você copiar uma fórmula para cima, ele vai também subtrair uma linha. Vou fazer um teste, olha só. Aqui ele está de D3 até D5. Se copiarmos esta fórmula e colarmos na célula de cima, a referência agora será de D2 até D4. Se você tentar colar uma fórmula por uma região em que ele não consegue mais fazer o mapeamento da célula original, este erro de referência vai ser exibido e a sua fórmula vai apresentar o erro. Se na sua prova aparecer o erro ref, refere-se a quê? Refere-se a um endereço de célula inválida na fórmula. Outros erros podem aparecer também. Num, quando você erra o cálculo com números e letras junto na mesma fórmula, tem uma série de itens que você vai trabalhando no dia a dia e vai notar essa diferença entre as células. Bom, copiando. Mas, Alessandro, como é que nós resolvemos este problema? Isto aqui, tudo o que eu trabalhei com vocês até agora, é chamado de... Olha, eu vou mesclar as células, vou transformar estas três em uma só e vou chamar de referência relativa. Por que relativa, Alessandro? Porque depende da localização da fórmula, dependendo de onde eu estou tirando a fórmula e colando ela, a referência vai mudar. Agora, ó, eu vou preencher aqui com uma cor de preenchimento, negrito. Isso você sabe fazer e, com certeza, você não precisa de curso para aprender a fazer formatação. Um pouquinho só de prática você vai conseguir fazer formatações legais. Mas, Alessandro, e a tal da referência absoluta? O que é isso? A referência absoluta, ela foi criada, ela foi elaborada, primeiro, para que a fórmula sempre fosse aplicada para a célula para a qual ela foi criada. Se eu copiar aqui 10, 10, 10 novamente, e fizer uma forma de somatória, ao selecionar as células, antes de dar o Enter, nós temos que pressionar a tecla F4. F4, opa, F4 aqui no... Aham, estão vendo que interessante? F4 não é um bom atalho, é inserir a biblioteca. Para proteger as referências da célula, você vai ter que clicar antes dela e inserir o cifrão antes da letra e o cifrão antes do número. Coloque também o cifrão antes da letra e um cifrão antes do número das duas células. Quando você pressionar o Enter, nada vai mudar. O resultado da operação vai ser exibido normalmente. Mas, se nós copiarmos essa fórmula agora para a direita e colarmos, você vai ver que o resultado vai ser 30. Se eu der um F2, você vai ver que as referências G3 e G5 não mudaram. Se fizermos a cópia e a colagem da fórmula para a esquerda, o resultado será 30. E se copiarmos essa fórmula para baixo, o resultado vai ser 30, independente da posição em que você colar esse conteúdo. É claro, tome cuidado, porque se você colar essa fórmula em outra planilha, o resultado vai ser zero, porque não existem valores nas células que nós utilizamos na outra planilha. Então, eu preciso bloquear as referências absolutas para que a fórmula sempre enxergue aquela célula de referência. Isso é muito útil, por exemplo, quando você tiver que fazer cálculos, tiver que fazer apresentações ou fórmulas que dependam de uma única célula. Por exemplo, cálculo de juros de poupança, cálculo de juros de financiamento, número de parcelas de um empréstimo. Tudo isso, você digita esse valor em uma única célula e nas suas fórmulas, você protege essa referência para evitar que ela seja alterada. Isso se chama referência absoluta. Pratique. Vou considerar também esse tópico como trabalhado. Pratique. 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 Pratique.